Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cientificando. O meu nome é Pedro e no vídeo de hoje nós vamos explicar como que isso virou isso. Você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida que os cachorros são derivados dos lobos. Vários estudos científicos apontam para essa direção. Tá, você pode achar, por exemplo, que um pastor alemão parece com um lobo. Mas existem alguns cachorros que são muito fofinhos ou muito estranhos, como o Pug. E como que isso veio do lobo? Espero que você entenda tudo nesse vídeo. O que hoje a gente entende como cachorro, na verdade, é uma espécie derivada do lobo cinzento. Alguns dizem que os cachorros, na verdade, são uma subespécie do lobo cinzento. Os cachorros, inclusive, talvez sejam a primeira espécie a ser domesticada pelo ser humano. E como isso aconteceu, existem duas hipóteses. A hipótese número 1 é de que os lobos, que eram mais dóceis, mais gentis, eles acabaram se aproximando dos seres humanos e tendo maior contato com eles. Enquanto os que não eram tão dóceis assim, os seres humanos apartavam ou eles não chegavam próximos dos seres humanos. A hipótese número 2 é de que os próprios seres humanos foram escolhendo os lobos que eram mais dóceis. Em ambos os casos, os lobos mais dóceis, mais domesticados, eles se acasalariam, porque eles estariam próximos ali dos assentamentos humanos. E ao longo de várias gerações, isso resultaria no que hoje a gente conhece como o cão doméstico. O homem, então, selecionou artificialmente os animais mais calmos e mais fofos e mais úteis conforme seus comportamentos. E os cães perceberam também que próximos aos humanos, eles conseguiriam comida mais facilmente, mesmo que seja resto. Então era uma coisa boa para os dois lados. E para os cães mais ainda, porque eles conseguiam comida de graça. E como que isso aconteceu? Como aconteceu essa domesticação do lobo? Bem, como eu falei, a gente chama isso de seleção artificial. E chama seleção artificial porque ela não é natural. Brincadeiras à parte, o que significa é que não foi o meio que selecionou as características boas do indivíduo. Certo? Quem selecionou essas características foi o próprio ser humano. Então, ele selecionou cães mais dóceis, mais fofos, e isso aí, com o passar dos anos, foi criando a linhagem do cão doméstico. Até porque, se o meio fosse selecionar as características, dificilmente a gente teria um pug, porque ele não faz o menor sentido. Estudos arqueológicos mostram, por exemplo, fósseis de cães enterrados ao lado de corpos humanos, já mostrando essa relação entre seres humanos e cães, há cerca de 14, 15 mil anos atrás. E alguns fósseis datam ainda de mais tempo, cerca de 20 até 30 mil anos atrás. Ou seja, isso indica que os cães estão com os seres humanos na época que o ser humano ainda era caçador e coletor. E na época que o ser humano ainda não tinha desenvolvido a agricultura. Como vocês perceberam, essa relação entre seres humanos e cães é de muito, muito tempo atrás. Numa época que o ser humano ainda era caçador e coletor. Ou seja, a gente era nômade. As comunidades humanas eram nômades. O que isso significa? Que o cão era ainda mais útil do que é atualmente. Nesse sentido, quando a gente pensa nesse contexto em que o ser humano estava envolvido, nesse contexto de caçador e coletor, pra que o cão servia? Bem, além de servir como companhia, como as comunidades humanas eram pequenas, eles também serviam pra alertar quando uma ameaça estivesse chegando, um outro animal estivesse se aproximando da comunidade humana, ou mesmo pra ajudar na caça, junto com os seres humanos, porque eles têm um olfato e uma audição muito mais apurada. E de quebra, o que eles recebiam? Comida de graça, sem fazer muito esforço. O que é ótimo. E esse contato ser humano e cachorro foi totalmente artificial. Inclusive, eles mudaram bastante a sua dieta. Os cães são majoritariamente, ou eram, carnívoros. Como você pode perceber, eles adoram carne. Mas, quando eles se aproximaram de comunidades humanas, eles começaram a comer muito mais carboidratos, porque os carboidratos são a base da pirâmide alimentar do ser humano. Então, eles começaram a comer muito mais amido do que eles comiam anteriormente. Ou seja, eles adequaram a dieta deles à dieta do ser humano. Porque, na verdade, eles pegavam, assim, os restos dos seres humanos mesmo. Tá, eles recebem comida de graça do ser humano, né? De graça, digamos assim. Mas o que eles dão em troca pro ser humano? Bem, a gente tem que lembrar que os cachorros, eles têm uma audição e um olfato muito mais apurado do que o ser humano. Além disso, eles também são fiéis, são dóceis e fazem a companhia. E, devido a todas essas características, os cães, por exemplo, eles podem ser adestrados pra fazer certo tipo de atividade, como um cão pastor, que ajuda no pastoreamento aí de alguns rebanhos, pode ajudar na caça, pode simplesmente servir de alerta pra se tem alguma ameaça chegando perto dos assentamentos humanos. Ou seja, ele tem várias funções também. Estamos falando aqui de cachorros. Então, significa que o ser humano gosta de todos os animais? Bem, definitivamente não. É só você ver uma pecinha de picanha. Você não pensa que isso veio de um boi, por exemplo. Você desumaniza... desumaniza não, né? Você tira essa relação entre o ser vivo e a carne que você está comendo. Mas eu não estou aqui pra fazer discurso de vegetariano ou de veganismo, até porque eu adoro um churrasco. O que eu quero levantar nesse vídeo aqui é por que a gente ama tanto os cachorros. Às vezes até mais do que os próprios seres humanos, principalmente seres humanos adultos. E sim, a gente meio que caga pros seres humanos adultos. E eu posso provar. Por exemplo, existe toda uma questão de refugiados saindo do Oriente Médio e da África e indo em direção à Europa. Por exemplo, cruzando o Mar Mediterrâneo. Isso acontece em balsinhas. Várias pessoas já morreram nessa travessia. E muitas vezes nós não nos ligamos pra isso. Nós não atinamos pra essa situação humanitária terrível. E quando que isso virou na mídia? Quando saiu a foto daquela criança que estava morta na beira da praia fazendo essa travessia. Aí que foi levantar a questão dos refugiados. Ou seja, a gente não liga tanto assim pra seres humanos adultos como a gente acha que liga. Mas quando a gente vê uma criança, por exemplo, isso mexe com nossas emoções muito mais. Outro exemplo seria na Guerra da Síria. Milhares de pessoas morrem lá todos os anos. Mas quando que as pessoas foram ficar mais atentas pra Guerra da Síria? Quando saiu a imagem daquele menino ferido dentro de uma ambulância. Inclusive, existe uma série que se chama Atlanta que ela retrata muito bem isso. Um dos personagens foi num clube de tiro. E lá num clube de tiro, o que você faz? Você coloca lá o seu alvo, né? Alguns colocam alvos humanos e tudo mais e começam a atirar. E o personagem da série levou um alvo em formato de cachorro. E na hora que ele foi atirar, todo mundo do clube de tiro ficou olhando assim Cara, você é maluco? Você tá atirando num cachorro. É um alvo de cachorro, lógico, um papel. Aí ele falou assim E vocês tão atirando em seres humanos. Então, olha pra você ver. O ser humano liga mais pro cachorro do que pra ele mesmo. Da mesma forma, seria chocante se a gente levasse alvos, por exemplo, em forma de crianças. Certo? Mas, o ser humano adulto, foda-se, né? E existem algumas razões aí sociais e biológicas do porquê nós nos importamos tanto aí com os cachorros. E eu vou tentar explicar algumas delas nesse vídeo. Existem razões históricas pra gente gostar dos cachorros. Razões históricas e sociais. Em primeiro lugar, eles tinham uma grande importância aí nas comunidades humanas, caçadoras e coletoras. Atualmente, talvez eles não tenham tanta importância, sim. Mas nós já nos acostumamos com eles. Já criamos vínculos, damos nomes, apelidos carinhosos. Eles fazem parte da nossa família. A gente já nasce, às vezes, com um cachorro presente no seio familiar. Então, é uma razão histórica, social. A gente já está acostumado em ter cachorros e criar empatia por eles. Por outro lado, além do fator histórico, a gente tem a questão fofura. E isso é muito mais estudado em bebês, na relação que os seres humanos têm com bebês. Por que nós sentimos tanto afeto por seres humanos quando eles são pequenos? Grandes, não, né? A galera caga pra grande. Mais pequenininha a gente gosta. Por exemplo, algumas pesquisas mostraram que quando a gente vê bebês, principalmente quando os olhos dos bebês são maiores, isso ativa na gente uma sensação de fofura, uma sensação de recompensa e uma busca por cuidar daquele ser. Evolutivamente, essa sensação de cuidado por bebês humanos levou, por exemplo, as comunidades humanas a ajudarem as mães a cuidar dos bebês. Porque não eram somente as mães que tinham empatia, mas toda a comunidade humana tinha empatia por aquele novo ser que tinha acabado de chegar ali naquele momento. Bem, essa pesquisa que eu citei fala sobre bebês, não fala sobre cachorros. Mas como que os cachorros estão nos ganhando? Bem, eles podem estar ativando áreas do nosso cérebro que são ativadas pela mesma fofura de bebês humanos, por exemplo. E de alguma forma isso traz alguma sensação de recompensa e atiça em nós alguma sensação de buscar cuidar daquele ser. É lógico que o fator cultural e social parece ser mais forte, até porque comunidades humanas, várias, não têm uma relação tão afetuosa assim com os cachorros e algumas, por exemplo, se alimentam de carne de cachorro. Então, talvez, esse fator histórico, social, que deriva aí do fato da importância dos cachorros há milhares de anos atrás, talvez isso seja o principal fator porque nós temos tanto apreço por esses animais. E aí, você gosta de cachorros? Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo também uma chave de Pix para caso você queira contribuir com o canal. O YouTube não dá muito dinheiro, esse canal ainda é pequeno. E se você gostou desse conteúdo e de outros conteúdos aqui do canal e caso você queira contribuir para que o canal continue aí gerando mais vídeos, vou deixar a chave em Pix aqui e fique à vontade para doar qualquer valor. No mais é isso e até a próxima.